Olá Tapense, hoje nós vamos falar sobre meio ambiente. Meio ambiente é uma questão que envolve a todos os tapenses e deve cada vez mais despender tempo e atenção do senhor e da senhora que nos assiste. A questão ambiental, por exemplo, relacionada ao esgoto sanitário, trata exatamente do desenvolvimento da cidade, do potencial turístico da cidade, dos empregos, da renda, do desenvolvimento sustentável de uma cidade que se propõe a ser turística com esse maravilhoso presente da natureza que é a Lagoa dos Passos. Portanto, é inadmissível que, nos dias de hoje, a gente continue a observar construção, seja de casa, de prédios, sejam residências ou instalações comerciais, sem cumprir o Código de Obras do município, que é anterior até às recentes conquistas da legislação ambiental e que exige, nesse Código de Obras, exige a instalação de fossa e sumidor. Portanto, não só o investidor, o proprietário da casa, o proprietário do prédio, o proprietário da residência, o proprietário da empresa é responsável, como também o responsável técnico, que assina o projeto e que coloca lá no projeto a fossa e sumidouro, mas, na prática e na realização da obra, não se executa isso. Ou seja, para onde vai toda a descarga cada vez que nós ligamos a torneira da pia do banheiro, acionamos a descarga do banheiro, ligamos a torneira na pia da cozinha, para onde que vai tudo isso? É óbvio, vai para a Lagoa. E se vai para a Lagoa, é menos emprego, é menos renda, é menos meio ambiente, é menos natureza e é menos futuro para os nossos filhos e netos. Legenda Adriana Zanotto